Mas começou tudo com o vosso canal. Tudo com o vosso canal. E como é que foi? Qual que é a história por trás do vosso canal? Como é que ele surgiu, assim? Bom, o vosso canal foi criado há quatro anos atrás, mais ou menos, né? E eu jamais imaginei ter um canal no YouTube. Nunca, mas nunca mesmo imaginei. E eu já tinha um amigo, que é o Rezende, né? O Rezende é milhões de inscritos. É verdade, né, mano? E eu conhecia ele faz tempo, a gente jogava bola junto, o Rezende era goleiro. A gente foi rival muito tempo, tipo, jogava o time dele, jogava contra o meu sempre. E dava treta, dava briga? Não, não dava briga, mas era tipo, na cidade, sabe? A gente sempre jogava contra e era tipo rival, só que o meu time ganhava... Aí Rezende! Ele vai ficar bravo, mas é verdade. Aí o que que acontece? Depois de um tempo a gente chegou a jogar junto. A última temporada que o Rezende chegou a jogar futebol, ele já tinha um canal. Eu jogava junto com ele, inclusive eu voltava de carona com ele, nesse time lá em Londrina. Então o Instituto já era um brother pra caramba. Já era brother. E aí eu fui pra Itália jogar futsal profissionalmente, buscar carreira. E sempre sonhei em ser jogador de futebol, jogador de futebol. Virei de futsal, fui pra Itália, fiquei um ano lá. E quando eu volto nas férias, eu faço uma festa. De, ah, o Juninho voltou e tal. E o Pedro pergunta pra uma... Fala pra uma amiga em comum se ele poderia ir na festa e tal. E eu falo, mano, vem claro, caramba. Pedrão, saudades e tal. E a partir do momento que ele foi, a gente se aproximou muito, conversou muito esse dia. Porque saímos junto no mesmo dia da festa pra outro local. E ficamos aí durante a temporada que eu tava de férias no Brasil. Saindo, eu ajudava ele a gravar. O Rocinho também. Então a gente formou ali um vínculo, assim, de amizade. Voltou a ter muito forte de, tipo, tá dia a dia junto. Virou irmão, né, mano? Virou irmão. Mano, eu cheguei... Sem brincadeira. Eu cheguei a dormir na casa dele três semanas seguidas. E aí ele não deixava eu ir embora. Aí minha mãe ligava. Ô, Júnior, você não vai vir pra casa mesmo? Não sei o que lá. Deu, Pedro, preciso ir pra casa. Minha mãe tá... Caraca, mano. Não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Vireu meu irmão, virou meu irmão. Ele até falou no vídeo de 10 milhões. Eu acho que você apresenta o vídeo da festa de 10 milhões. Ele te apresenta como o melhor amigo dele. É, meu melhor amigo. Eu também falo isso. Meu irmão gosta. Um cara que eu admiro, gosto muito. Um cara que eu vou ser grato o resto da vida. Por quê? Porque hoje, se eu tenho tudo que eu tenho, foi porque Deus, de uma certa forma, fez ele me ajudar, sabe? Ele que me colocou nesse mundo. Aí, o vosso canal foi criado assim. Eu ia voltar pra Itália, continuar jogando. E ele falou, não, mano. Vamos, fica aí. Vamos criar um canal. Eu, você e o Rossini. E a partir do momento que a gente criou, depois que ele falou, eu falei, mano, vamos. Então, a gente criou o canal, deu o primeiro vídeo e ele falou, irmão, não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. Vou ter que abandonar. Continua vocês, mas a gente continua ajudando, gravando junto. A gente continua te ajudando. E aí, a gente foi. Fui tocando. Meti o pé, mano. Não imaginava. Se hoje em dia, a consciência que eu tenho do YouTube, eu tivesse naquela época que eu criei o canal, eu tinha voltado pra Itália, sabia? Eu não imaginava que deu tão bom do jeito que deu. Eu achava que aquilo era uma coisa normal, ter dado bom daquele jeito. Mas hoje eu vejo o quão milagroso. O quão hypado vocês estavam e não sabiam, não tinham noção. Se eu tivesse a noção do tão difícil que é, que eu tenho hoje, sabe? Se eu fosse criar um canal, eu tinha voltado pra Itália. Bom, gente, esse foi mais um corte do Enaldo Cast. Eu espero de coração que você tenha curtido esse corte. Se você quer ver o bate-papo completo, o link tá na descrição pra você assistir todo esse bate-papo que foi muito da hora. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixe nos comentários quem mais vocês querem aqui no Enaldo Cast. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!